Eu tô aqui pra te falar que eu já não mais faço parte do time que fica lá na inércia. Desde que eu conectei com ele, que eu aprendi que dava pra começar do jeito mais fácil, que dava pra começar sem um milhão de ferramentas, a minha vida mudou. Eu rompi a tampa da chaleira. E aí fiz meu lançamento, fiz 10 vendas, graças ao Jonathan que me ajudou. Eu confesso pra você que foi uma luta muito, muito grande. Logo pra mim, que tudo, tudo pra mim era difícil. Fiz vários cursos, mas a única pessoa que realmente me ensinou a ler todo o processo foi o Jonathan. Com seu acompanhamento, me deu a segurança pra que o lançamento fosse realizado, fosse testado, testasse a minha oferta, testasse o meu produto, pra chegar no final e verificar, não, esse meu produto realmente vende e ele dá certo. O Jonathan tem sido fundamental na minha jornada. Eu tô trabalhando com meus projetos, tô começando a fazer vendas. Hotmart já não é pra mim mais um bicho de sete cabeças. As ferramentas de e-mail marketing agora são todas facilitadas, eu entendo passo a passo. A única certeza que você tem da sua semente... Opa, você corta essa parte aí, viu Jonathan? Agora tá valendo. Eu percebi que ele não ajuda só na parte de marketing, ele ajuda no desenvolvimento do empreendedor também. Eu achava que só pessoas com uma equipe que conseguiriam estar produzindo algo na internet, e não é bem assim. Ele sempre diz assim, olha, você que quer fazer o seu lançamento semente, eu vou te ensinar do zero. Mas eu sou a pessoa que eu tô abaixo do zero. Eu era negativo nessa área de operacional. E eu só consegui chegar onde eu cheguei hoje com a ajuda do Jonathan. Lá no início eu tinha um pouco de receio do lançamento dar errado. Tinha muito medo que isso acontecesse. Hoje, graças a Deus, nós somos uma das principais empresas do ramo de entretenimento. No ramo de casamento, eventos, festa. Muito obrigado, funciona muito bem. Hoje, se você me perguntar, Alexandre, você vai fazer um lançamento? Só pra você saber, no dia 22 de abril eu tô lançando mais um treinamento, seguindo o passo a passo que você me ensinou. A Grovergônia é um sucesso, mas você faz parte desse sucesso junto com a gente, entendeu? E uma coisa é que ele fala na mentoria dele, e ficou gravado na minha mente. Eu tenho que falar isso aqui. Ele sempre dizia assim, ó. É no balanço da carroça que as abóboras se ajeitam. E tá sempre respondendo todas as questões, todas as dúvidas. E olha que eu tenho muitas, muitas mesmo. E desde que eu descobri que ele existia, esse santo existia, a minha vida, meus negócios mudaram, decolaram. E ele tem imensa paciência em esclarecer, em ajudar, e ele procura sempre, sabe, responder todas as questões, tudo direitinho. É um rapaz 100%. Eu super indico o Jonathan Machado. Eu tenho certeza que vocês também vão fazer excelentes negócios com ele. Não desista e ouça o que o Jonathan tem pra falar pra você. Não desista e ouça o que o Jonathan tem pra falar pra você.